E a gente precisa se mostrar para a população, dizer para a população, estamos aqui, nós existimos, somos os psicólogos perinatais, conte conosco, pode vir, não estamos aqui para ficar te questionando no sentido negativo, porque olha, como você pode estar grávida e não estar feliz? Não, esse profissional da saúde não somos nós, nós não somos o profissional que vai fazer isso com você, na realidade, aqui você pode falar o que você quiser, bem ou mal da maternidade, aqui é o seu espaço, eu estou preparada, eu estou pronta para poder te escutar, porque eu passei por isso? Não, porque eu tenho conhecimento científico a respeito disso, e sei que isso é perfeitamente comum, normal e esperado nesse momento. Então assim, a gente precisa disso, então levar a informação para a população que a gente existe, para que essas mulheres possam vir em busca do nosso serviço, porque a partir do momento que elas sabem que nós existimos, elas vêm e vêm mesmo, tá? Precisamos mostrar isso para os outros profissionais da saúde, porque os obstetras não estão indicando o nosso serviço, porque eles não sabem que a gente existe, eles não sabem qual é o nosso papel, né? Às vezes eles ficam lá fantasiando que o psicólogo perinatal é o psicólogo que vai ficar falando de parto humanizado, e ele não faz parto humanizado, ele só faz cesárea, então ele não quer indicar para esse psicólogo, porque ele acha que o nosso papel é isso, é ficar dando aula de parto humanizado, né? Às vezes eles confundem, então é mostrar qual é o nosso papel, qual é a nossa ação, para que que existe, porque com certeza ele recebe reclamações de mulheres com alterações emocionais significativas lá no consultório. E com certeza ele precisa indicar para alguém, em vez de ele indicar para o psicólogo X, que não é um psicólogo perinatal, mas é um amigo dele, se é alguma coisa, um psicólogo que ele conhece, em vez de ele indicar para esse psicólogo neutro, ele vai indicar para você que conhece, que sabe sobre psicologia perinatal, mas para isso você precisa fazer curso, você precisa estudar, instruir, ser de fato um profissional competente, né? Porque esse é um outro problema que a gente vive, as pessoas estão com medo de fazer cursos, né? Que vão dar uma engrenada na vida financeira e profissional delas. Os meus alunos, né? Eles estão dando uma engrenada fantástica, incrível, na clínica deles, no serviço público onde eles estão, estão dando uma engrenada incrível, por quê? Porque eles estão sendo diferencial, estão mostrando que eles não estão ali para fazer mais do mesmo, né? Eles estão ali para fazer a diferença e as pessoas percebem quando alguém faz a diferença e há comentários de quem faz a diferença e há indicações, né? Para quem faz a diferença. Então é um profissional que só tende a crescer, né? Cada vez mais, cada vez mais as nossas clínicas estarem, né? Com clientes para isso, a gente ajudando cada vez mais mães, pais e bebês a terem uma vida e uma saúde mental melhor.